Olá pessoal, então, para fazer a planta baixa, né? Coisa dessa, né Capô? Hoje eu levei duas no dedo. Vamos lá! Para fazer a planta baixa, a gente vai importar a imagem também, que já tem essa referência. E aí a gente vai botar em escala e colocar ele embaixo do nosso modelo. Então vamos lá, mesma ideia. Primeiro, pode ter algumas diferenças aí, de um pedaço para outro, mas a gente vai começar tentando colocar inicialmente na escala que a gente tem aqui. Então 8,20 metros, 8,2 metros, uma linha de referência, e aí eu vou pegar meu elemento aqui, vou mover ele, tentar alinhar como a gente escalonou tudo até agora. Daqui, e aí com a ferramenta escala, trazer o ponto da minha escala aqui, no segundo ponto onde deveria terminar as 8,20, trazer para ele ficar no tamanho que a gente acredita ser o tamanho correto. Posso deletar essa referência e agora vou mover isso, para onde ele deveria estar, dar certo. Vou botar ali embaixo do meu projeto ali. E aí ele ficou um pouquinho mais alto do que deveria. Então vamos ver o que está certo e o que está errado. Eu vou tirar essa fachada frontal aqui. Esse elemento aqui também deveria estar na fachada frontal. Tem uma distorção mesmo da parte de trás. Se eu movimentar ele aqui, selecionar essa aqui e vou botar junto com a nave, está levemente maior do que deveria. A gente pode escalonar mais uma vez, né? Reduzir aí para uns 37%. Está mais ou menos dentro do esperado, né? O que importa é que essa intersecção aqui, né? Das paredes que a gente vai construir, interceptem com esse volume aqui, tá? Então vamos realinhar ele. E aí a gente pode começar a construir as paredes internas. Aí mesma coisa, né? Eu vou deixar isso aqui depois no layer referência. Posso deixar no layer zero por enquanto. Vou ocultar as camadas que não me interessam. Então vou ocultar por enquanto nave, transepto. Posso deixar o fechamento aqui como referência. É, tem uma diferença da proporção aqui. Desse ponto. Acho que vamos diminuir um pedaço da sacristia e aí ele vai fechar certinho. Então vou alinhar aqui, ó, por essa abertura da junção da nave com o transepto. Vou botar aquelas para o andamento. Está relativamente correto. Podemos fazer assim. Ele vai ficar alinhado com essa área aqui e aí a nossa sacristia vai ficar um pouquinho menor, mas não vai afetar no volume geral. Vai estar mais próximo da realidade. Essa parede aqui de trás eu não preciso modelar, que já é esse fechamento. Essa da frente eu não preciso modelar, que é esse fechamento aqui. preciso modelar essas paredes internas aqui, né? Tirar esse fechamento por enquanto. Criar uma nova camada de paredes internas. Depois eu coloco os elementos que eu modelar agora. E aí é sair desenhando os fechamentos. Vamos lá. Tchau, tchau. Quando eu tenho uma parede que é claramente da mesma espessura que as outras e encada em outro lugar, eu posso simplesmente selecionar o grupo e copiar elas para o lado. Então, eu vou fazer o outro lugar, eu vou fazer o outro lugar. Acho que é isso, não tem grandes divisões aqui dentro, nós teríamos ainda algumas paredes internas aqui, na sacristia, e depois desenhar o piso aqui que é elevado, uns 45 centímetros, e esse pedaço aqui que é um mezanino, na mesma altura desse fechamento frontal. Então vou terminar essas paredes ali, agora eu posso ocultar esse fechamento aqui. Tchau, gente. Música Grupei todas as paredes Vamos habilitar o transepto e fazer a subtração. Música Música A gente tem a distribuição interna dessa área ali atrás. Agora eu tenho que fazer o piso dessa área aqui, que também ele é 45 centímetros mais alto, mais ou menos, que eu tenho 3 degraus aqui. E aí fazer essas paredes aqui, essas paredes e essa laje aqui. Música Primeiro eu vou selecionar esses elementos que eu fiz ali agora, botar na camada deles. Música Essa marquise, pelas fotos, está na altura desse brilho aqui. Então, ME para ver a altura. Vamos mexer em azul. Temos aí R$2,80, de uma maneira relativamente simples. Vamos lá. Fiz então aí com R$4,40, de largura, um comprimento para passar da abóboda e altura de 30 cm. Vou agrupar isso aqui e vou mover ele no eixo azul para cima, a mesma altura da frente ali, que é 2,8. E aí se tudo der certo, isso aqui vai interceptar com a nossa nave, para fazer a marquise ali em cima. Essa projeção parece estar um pouco longe em relação às fotos, mas eu acho que com a escada vai ficar certo. Vamos dar uma olhada superior aqui em cima na nave, para ter certeza de fazer o correto. Parece que está correto. Vamos lá. Aí a gente tem a marquise aqui agora correta, por isso que embaixo é essa projeção aqui pontilhada, afastada da parede. Porque como ele está 2,80 m mais alto do que essa projeção aqui, ela está recortada. Se eu olhar de cima, ele parece ser só um elemento menor do que a parede. Mas isso é porque ela está em relação à nave, ela está ali encostada na nave. Essa é a marquise que a gente, esse é o mezanino que a gente está desenhando. Então temos o mezanino ali, posso criar uma nova camada mezanino. Se eu selecionar o mezanino, vou botar a camada dele. Vou desenhar esses pilares aqui também, que estão segurando o mezanino. A base dele está 2,80 m do chão, para ele ficar alinhado com esse friso aqui. Se a gente olhar as fotos, está vendo o friso aqui na frente e o mezanino está alinhado ali. Minha perspectiva está olhando um pouquinho de baixo, por isso parece que ele não está. Mas ele está alinhado com o briso. Então eu fiz 4 pilares com 30 cm de diâmetro, cada um. Se eu for olhar pela imagem, esse de trás aqui é um pouco mais fino. Mas sem entrar lá, eu não saberia dizer. Por enquanto eu vou deixar ele com o mesmo tamanho. e depois se a gente descobrir que ele é mais fino, a gente refaz ele. 30 cm. Eu fiz aqui com 45 cm de altura. Vou fazer o mesmo processo, subtrair da minha nave ali. Assim, toda a superfície curva que eu tenho, eu vou fazendo o meu recorte. Posso ocultar o meu transepto e deletar essa parte aqui agora. Então, tenho o meu piso interno, deixa eu ligar meus fechamentos e ajustar isso aqui. Ok? Tenho o meu piso interno ali, então. Vou botar isso aqui, agora que ele já está desenhado, vou botar no transepto também. E fazer esses dois degrauzinhos aqui, né? Agora é continuar esses detalhes, né? Essa paredezinha, esses degraus... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto